Nos dias de hoje, amor, que se proteja, ofereça face pra quem quer que seja. Nos dias de hoje, esteja tranquilo, haja o que houver, pense nos teus filhos, não ande nos bares, esqueça os amigos, não pare nas praças, não corra perigo, não fale do medo que temos da vida, não ponha o dedo na nossa ferida. Nos dias de hoje, não lhes dê motivo, porque na verdade eu te quero vivo. Tenha paciência, Deus está contigo, Deus está conosco até o pescoço, já está escrito, já está previsto, por todas videntes, pelas cartomantes. Tá tudo nas cartas, em todas estrelas, no jogo dos búzios e nas profecias. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada.